E esse aqui é o Antônio Carlos do Clube do Software e aqui já tem clima de Natal, né? Já está em clima de Natal, olha, tem os enfeites aqui, tem uma promoção que daqui a pouco eu falo pra você. Aqui você vai encontrar micros, pente ou 150, 586, 133 AMD, impressoras HP e Epson, kit multimídia, scanners, máquinas Xerox, câmeras digitais, Kodak e pacote de Natal. Agora, esse pacote de Natal é que não dá pra acreditar. Então vem, 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 chega bem pertinho que você não vai acreditar. Esse pacote, ele contém, o nome é o pacote Blaster Office Professional. Isso. E o que contém, Antônio Carlos? Ele vem com Micro Blaster Pentium 166 da Intel, vem com 16 MB de RAM, HD de 1.2 MB formatado, placa de vídeo Ultra VGA, kit multimídia com 8 velocidades da Criative, secretária eletrônica, telefone de voz, fax mode de 33,600, microfone com pedestal, duas caixas de acústica, teclado mouse e monitor de 15 polegadas, impressora HP 6680C, Windows 95, Internet Explorer, vários títulos, curso de inglês, pacote Corel, pacote Simon e 15 horas de internet. Ai, deixa eu respirar. Gente, quanta coisa! Imagina o preço que ele tá fazendo pra você. A presente é de Papai Noel, R$ 2,997 à vista. E tem mais! Se você não puder pagar esse preço à vista, ele vai pegar esse preço e dividir em 3 vezes pra você. E se não der ainda, ele vai fazer em 13 vezes com um pequeno acréscimo, sendo que a entradinha você dá pra daqui a 30 dias. Em 3 vezes, sem juros. Olha só! E a promoção é até sábado, de segunda a sexta, das 9 às 20 horas, e sábado das 9 às 14 horas. Você encontra Clube de Software em Osasco, Morumbi, Itabuão da Serra e Campo Limpo. Osasco 7030706, Morumbi 8444037, Itabuão da Serra, Campo Limpo, 8427846. Vale a pena vir pegar esse presentão de Natal. Vem, vem, vem!